A imagem é forte e impressiona até quem está gravando. O cara morreu ali de moto, olha a moto que ele estava. Olha a mãe dele ali, desesperada, que o filho dela morreu. O vídeo mostra o final de uma perseguição policial, que terminou na morte de Andrei Fernandes Santana. Um jovem de 17 anos que pilotava uma moto e tentava escapar da abordagem, já que não tinha a carteira de habilitação. No momento em que a gravação foi feita, o local já está isolado. Além das viaturas, quem também aparece na imagem é Kenia, a mãe do rapaz. Acompanhada do filho mais velho, foi até o local depois que colegas de Andrei avisaram que o filho havia se envolvido em um acidente. Ela esperava em casa o rapaz voltar do trabalho. Estava voltando do trabalho, ele era pizzaiolo lá no trabalho dele, viu? Ele não era entregador, gente. Ele estava só vindo do trabalho, tá? Embora para casa eu estava até esperando ele. Na hora da morte dele, eu acho que foi 11 e pouquinho, está dentro do atestado de óbito dele, eu levantei e falei, você chegou, Andrei? Eu senti ele chegando, mas não era. Aí eles te pegaram, né? Eu só fiquei sabendo que o policial foi no local para ver se ele trabalhava lá mesmo, né? Foi, pegou a ficha dele de carteira assinada, aí depois duas pessoas do serviço dele vieram aqui em casa, né? Aí é onde que eu cheguei no local. Ele estava demorando a me dar a notícia, mas eu falei, meu filho morreu. Ela conta que Andrei sabia o risco que corria por pilotar a moto, que mesmo estando no nome dele, não poderia ser usada pelo rapaz que não era habilitado, em menor de idade. Uma infração considerada gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro. A justificativa do filho é que ele precisava trabalhar. Às vezes as pessoas vão me perguntar, nossa, mas por que uma mãe deixou ele comprar uma moto? Gente, ele trabalhava em dois serviços. E em outro serviço que ele trabalhava, não tinha como ele pegar a ônibus saindo duas e meia, três horas da manhã para chegar aqui em casa, entendeu? Por isso que eu deixei ele ter a moto dele, eu apoiei ele sim. A versão da polícia é que Andrei teria fugido de uma abordagem no bairro Santa Mônica. Durante o patrulhamento, viaturas conseguiram encontrar o motociclista que desobedeceu as ordens de parada, iniciando a perseguição. Consta no boletim que o condutor teria avançado os sinais, atravessado paradas obrigatórias e pilotado na contramão de direção. A perseguição só terminou quando a motocicleta acessou a via lateral do viaduto da Avenida João Naves de Ávila. Ainda de acordo com o documento, o motociclista teria perdido o controle da moto, passando direto pelo canteiro e batendo em um poste. Andrei teria sido arremessado em um muro. O capacete se soltou e parou cerca de 17 metros do local da batida. Uma viatura do corpo de bombeiros chegou a ser chamada para prestar socorro à vítima. Mas a morte do jovem foi constatada ainda no local. Ele foi arremessado, ele bateu o crânio, o sangue dele ficou no chão. As respostas para o pedido da mãe de Andrei podem estar na perícia realizada aqui no local do acidente, nesta esquina da Avenida Rondon Pacheco. Segundo o boletim de ocorrência, um perito esteve aqui no local, tirou fotos e colheu informações de como teria acontecido o acidente durante a perseguição policial. Por meio de nota, a polícia civil informou que vai continuar apurando o caso até a conclusão do inquérito. Investigação profunda, que eu sei que teve os peritos lá, Então eu quero que esse perito avalie o caso do meu filho. Eu como mãe não passa pano para ninguém. Eu poderia falar isso. Não exime ninguém por ser também da lei, não. Eu quero que isso seja avaliado com muito amor, né? E com muita justiça mesmo, porque ele era trabalhador, ele estava trabalhando vindo do serviço. Além da mãe, Andrei também deixa dois filhos. Um bebê que irá completar um ano em dezembro e uma menina que ainda nem nasceu. O jovem faria 18 anos no mês que vem. O Antônio vai fazer um aninho agora em dezembro, dia 3 de dezembro. Teve a Milena, ele teve um relacionamento sim com ela, que é da minha segunda, minha neta mulher, que eu fiquei sabendo que ela é uma neta mulher, de quatro meses que ela está. E assim, são dois presentes de Deus. Ele ia comprar o carro dele o ano que vem. Ele já estava de plano. Nós íamos vender a moto dele, né? Que ele ia tirar a carteira agora. Ele já estava pronto para tirar a carteira. Nós só estávamos esperando ele fazer 18 anos. Ia tirar a carteira e ia comprar o carro dele. Só quero sim a justiça em cima disso, que não seja mais um caso esquecido perante a justiça. Só isso que eu peço vocês como mãe.